Fala galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo de notícias. Essa semana não teve tanta novidade, é só o Mark falando em Arrasbro mesmo. Então vamos lá, a gente começa pela Arrasbro e já anota aí na sua agenda, que eu mandei você criar semana passada, tá? Essa semana, dia 14, mais conhecida também como terça-feira, teremos mais uma Arrasbro Plus, dessa vez de G.I. Joe. Com certeza, para mostrar os bonecos das imagens que eu coloquei aqui, semana passada. Então, naturalmente, será só uma Arrasbro Plus de apresentação desses bonecos. Com certeza vai ter mais alguma novidade, porque geralmente a Arrasbro faz isso, ela manda algo, ela disponibiliza algumas fotos e na live ela coloca algumas coisas diferentes. Ou não, né? Vamos ver o que vai ser terça-feira. Aí dando continuidade, ela pegou e já postou qual vai ser a wave do Homem-Formiga e Vespa, Quantumania, né? Ou Quantumania. Depende do jeito que você quiser pronunciar. Ou Quantumania. Ao gosto do freguês. Então, a gente vai ter o Kenki, vai ter o Homem-Formiga, que tá bem legal o rosto, né? A impressão do facial desses bonecos. A Vespa também, tá bem legal. E vai ser o seguinte, né? Essa wave vai ter uma baffe e a baffe vai ser a Castle Ang. Eles não colocaram o nome da personagem, digamos assim, da heroína, né? Tem só o nome da personagem. Então, tá aí, tem uma foto dela, ela vai ser bem grande, né? E pra variar, o Homem-Formiga não vai vir com nenhuma peça da baffe. As peças vão vir nos outros personagens. E pra completar o wave, como de costume, né? Três peças do MCU e outras três dos quadrinhos. Na verdade, são quatro, né? Desculpa. Então, a gente vai ter o Ultron. Vai ter o Homem-Formiga do Futuro. Eu achei muito legal, cara. Gostei desse design. É uma coisa bem... Bem... Bem Sentai. Bem com esse personagem de Sentai, cara. Tá muito legal. Eu gostei. A gente vai ter ainda o Cabeça de Ovo e o Crossfire. Eu admito que o Cabeça de Ovo, o Homem-Formiga do Futuro e o Crossfire, eu nunca vi. Não conheço dos quadrinhos. Mas, eu gostei muito do Homem-Formiga do Futuro e o Cabeça de Ovo. Esses são dois que eu adoraria colocar na minha coleção. Aí, continuando, eu consegui naquele Instagram do Zemagnus News, ele postou as fotos dos bonecos, né? Dos robôs do Optimus, né? Então, tá aí. Eu vou ser sincero. Eu fiquei... Me desagradou. Porque, comparando com o Optimus, que saiu no Studio Series, né? Do filme do Bumblebee, é muito melhor o do Studio Series do que esse novo que vai ser lançado. Sem contar que ele parece que é uma amálgama do Studio Series com o da animação, né? Que saiu há pouco tempo. Esqueci o nome dela agora. Pra você ver como a animação me marcou. Então, tá aí. Parece mesmo, parece que algumas partes foram pegadas dos dois e fizeram esse Optimus. Sei lá, ficou muito abaixo do esperado, né? Como eu falei, às vezes a gente precisa ver ele pessoalmente pra falar, mas, sei lá, pelas comparações ali, não tá bonito, tá? Ficou muito abaixo. E o Rhinox, cara, eu não gostei. É sério, eu adoro Beast Wars. Eu sou fã de Beast Wars. Gosto do Beast Wars lá dos anos 90. Tem alguns bonecos dessa série, mas, sei lá, esse do filme, eles não estão me agradando. Não gostei. O Rhinox tá muito feio, tá muito quadradão, parece um bloco, sabe? Não ficou legal. Você pode ver a comparação dele com o Generations. Cara, é outra coisa, sabe? Tá uma linguagem, mesmo sendo do filme, tá uma linguagem muito... Digamos assim, arcaica, sabe? Parece que regrediram. Parece que a Hasbro regrediu, abandonou o Transformers. Ah, faz qualquer coisa aí só pra vender. Tá desse jeito, cara. Na minha opinião, tá desse jeito. Tá muito abandonado. Mas, vamos ver, né? E a gente tem também esse Jazz Origin, né? Daquela linha Buzzworth e Bumblebee. Infelizmente, vai ser exclusivo, né? Eu não sei se é do Walmart ou da Target, mas vai ser exclusivo. Mas ele tá legal, tá bonito. Eu gostei. Mas, como eu falei, vai ser uma peça difícil de você conseguir, justamente por causa dessa exclusividade. Que a Hasbro, acho que não tá nem aí pros colecionadores. Ó, vai ser exclusivo quando só quer vender no mercado americano. Acho que pros outros países eles não tão mais se importando, não. Porque, principalmente, aqui na América Latina. Porque essas coisas exclusivas pra cá não vêm. Pra você importar é muito caro, é muito difícil de conseguir. Então, nós colecionadores, principalmente aqui do Brasil, nos sentimos abandonados, né? Pela Hasbro. Aí a gente sai da Hasbro e vamos lá pro Tio Tio Todd, né? Mark Van Leylen lançou essa semana. Parece que abriu a porteira. Toda semana agora tem lançamento, tem divulgação. Então, tá aí. Ele postou as fotos do Robin. Tá todo mundo achando muito feio o rosto. E, realmente, o rosto do Robin tá muito feio. Tá muito... Sei lá, não... Ele podia ter feito a impressão do card que tá ali do lado, do boneco, sabe? Se tivesse feito a impressão daquele rosto ali, teria ficado bonito. Mas ficou assim. Ele tá com uma cara de velho, sabe? É como se fosse um... Uma criança que envelheceu o rosto, assim, sabe? Tá muito caricato. Tá estranho. Mas a novidade é que ele vem com pares de mãos. Coisa que não vinha, né? Coisa que a Mark Van Leylen nunca lançou. Muito raro vinha alguma coisa extra nesse sentido. E começou a vir. Quem sabe agora é uma esperança dos próximos bonecos virem com essas peças alternativas. Aí a gente tem o Coringa, da série DC vs. Vampiros. Eu gostei do Coringa. Tá legal. Tá bonito. Mas é aquela coisa. Mais um Coringa. E o detalhe é que a marreta dele, ela é muito parecida com a marreta que vinha no Coringa da linha Super Powers lá dos anos 80. Cara, eu gostei muito. Achei muito legal esse detalhe que ele colocou nesse Coringa. Cara, ficou muito legal. Aí depois a gente tem ainda nos bonecos. A gente vai lá pro Batman da década de 60. Agora eu tenho mais uma foto oficial do Rei Tucci. Vai ter o Batman radioativo também. O Duas Caras. E ele ainda lançou uma bate-lancha e o mais legal desse lançamento. Ele lançou um diorama com a biblioteca Wayne. Cara, que legal. O videozinho de promocional é muito legal porque é só o telefoninho acendendo e tocando. E você tem aí as imagens de como é o diorama. Então assim, tá bem legal, tá bem bonito. É algo que eu gostaria de ter um diorama desse. Acho muito legal. Mas, como eu falo, são peças que dificilmente você vai achar aqui no Brasil. A menos que você consiga importar. Mas tá legal. Tá muito bonito. E fecha. Aí ele veio com aquela série Page Punchers. Ele tá trazendo agora o Spawn. Colocou o Spawn nessa série também. Tava demorando, né? Então tá aí. Nesse primeiro lançamento, né? Ele vai trazer duas figuras nesse, digamos assim, nessa Wave. Não sei. Não sei como classificar. Mas então vem nessa primeira edição. Nessa primeira edição. Vamos colocar como se fosse história em quadrinho mesmo. Porque ele vem com um gibi, né? Ele... Então vai ter o Spawn e o Anti-Spawn. Isso tá legal. Tá bem bonito. E a segunda edição vem o Gunslinger. O Gunslinger. Spawn. E o Alder. Tá? Eu não conheço esse Alder. Não sei nem se é essa pronúncia correta. Mas tá aí. Agora o Gunslinger. É um boneco que eu adoraria comprar. Mas tá difícil de pegar num preço bom no Express. Ele tá começando a sumir. E vou ficar só na vontade por enquanto. E pra encerrar. Ele postou hoje. Né? Agora de manhã. Hoje que eu falo. Porque eu tô gravando esse vídeo no sábado. Pra entrar no ar amanhã. Que é domingo. E ele postou a foto do Impulso. Tá muito legal esse Impulso. Eu não sou um fã do Flash. Tá? Eu gosto só do Flash original lá. Que é o Barry Allen. E... Mas tá aí. Tá muito legal esse boneco do Impulso. Pelo menos nessa foto aí. Nessa primeira foto de divulgação. Mas... A gente vai daquela, né? A do Robin também. Tava maravilhoso o Robin. Todo mundo botou ele lá em cima. Eu, inclusive. A hora que saiu a foto com a cara dele. A gente meio que deu uma desanimada. Mas tá aí. Então essa foi a semana. E... Lembrando sempre... O que eu sempre digo. Se você gostou desse vídeo. Volte aí no canal. Lembrando que... Colecionar é cultura. Nunca deixe de praticar o colecionismo. Beleza? Um abraço. E até mais.